Bom, com a criação da obrigação indireta, criou-se então dois mercados. O mercado primário, que é o quê? Que seria a primeira colocação do papel no mercado. Ou seja, uma empresa, quando ela lança ações no mercado, ela faz o quê? Ela lançou a ação, as pessoas, as famílias, compram essa ação. Então, consequentemente, entra o quê? Recursos para a empresa. Então, ou seja, quando a empresa emite a ação, a primeira colocação do papel, entra recurso para a empresa. Isso é chamado de mercado primário. Agora, você já imagina a seguinte situação. Vamos dar um exemplo da Eletrobras, por exemplo, que vai construir uma usina hidrelétrica, a Itaipu, por exemplo. Ela vai demorar dez anos para construir a Itaipu, vai demorar mais dez anos para poder conseguir equilibrar suas finanças. E só depois que ela consegue o quê? Ter lucro. Bom, então, ela teria que vender papéis no mercado para pagar a quem comprou somente daí a 30 anos. Você imagina se você compraria um papel, uma debêntures, por exemplo, que você só vai receber seu dinheiro com juros daí a 30 anos. Provavelmente, muitas pessoas vão ter interesse em comprar esse papel. Então, você tem uma dificuldade de liquidez. O que é liquidez? É a transformação de qualquer papel ou imóvel, qualquer bem, em dinheiro. Então, quanto mais fácil você transforma uma mercadoria em dinheiro, maior a liquidez essa mercadoria tem. Então, você está vendo aqui que a empresa teria dificuldade de colocar no mercado um papel de 30 anos. Por quê? Porque teria baixa liquidez. As pessoas dificilmente iam querer comprar um papel que vão receber somente daqui a 30 anos. Então, você tem, então, o mercado secundário. O que é o mercado secundário? No mercado secundário, não existe entrada de recurso para a empresa. E sim o quê? A transferência de propriedade entre as pessoas. Então, a Bolsa de Valores, por exemplo, que seria o melhor exemplo disso aí. A empresa lançou inicialmente aquelas ações. Seria mercado primário. Depois, as ações são negociadas em Bolsa. Existe o quê? Apenas a transferência de propriedade das ações para as pessoas. Nesse caso, não está entrando recurso absolutamente nenhum para a empresa. Mas isso possibilitou o quê? Que o fato da pessoa poder comprar um papel, ficar um determinado período, depois poder vender esse papel para uma outra pessoa, não tenha agora necessidade que essa pessoa fique lá, por exemplo, os 30 anos. Então, isso aumentou a possibilidade dessa empresa colocar essas ações, essas debêntures no mercado. Então, isso fez o quê? Aumentou a limpidez. Então, no mercado secundário, o que ele gera? Ele gera a limpidez para o mercado primário. Qual que é mais importante? Não tem jeito de falar com o mais importante. Por quê? Porque os dois são importantes. No mercado primário, existe o quê? A primeira colocação do papel, consequentemente, é a entrada de recursos para a empresa. No mercado secundário, existe o quê? A transferência de propriedade entre as pessoas e, consequentemente, aumentando a limpidez daquele papel emitido pela empresa. Bom, agora nós vamos contar uma pequena história, como que foi a formação, portanto, do sistema financeiro nacional. Tudo começou com o término do período colonial, com a transferência da família real para o Brasil em 1808. E isso possibilitou a criação de um início de um mercado financeiro. Criou-se, portanto, em outubro de 1808, o Banco do Brasil. E o que o Banco do Brasil fazia? Ele basicamente fazia as operações de desconto de letra de câmbio, depósito de metais preciosos, diamantes e papel moeda, emissão de nodos bancários com resgate contra apresentação, operações de câmbio, captação de depósito a prazo e direito exclusivo de todas as transações financeiras do governo. Então, o Banco do Brasil fazia basicamente essas operações. Mas eu queria chamar a atenção do direito exclusivo de todas as transações financeiras do governo. Isso fez com que o Banco do Brasil fosse liquidado em 1829. Por quê? O Banco do Brasil financiou a independência do Brasil. Ou seja, o banco empresta recursos para investimento. Por quê? Porque o investimento tem retorno. Quando ele empresta recursos para despesa, o que acontece? Não tem retorno. Foi o que aconteceu nesse caso específico. Bom, a partir daí, a economia brasileira começa um período de prosperidade, principalmente em função da atividade do café, produção e exportação de café. Bom, em 1836, surge o primeiro banco comercial privado do Brasil, o Banco do Ceará, que teve suas atividades encerradas em 1939. Em 1938, é criado um banco, que seria o Banco Comercial do Rio de Janeiro, que esse sim teve estrutura suficiente para poder gerar a possibilidade de vinda de novas instituições financeiras para o país. Em 1860, é a chegada dos primeiros bancos estrangeiros. Em 1861, a criação da Caixa Econômica Federal. Em 1870, o Brasil já possuía 17 bancos, quase todos voltados para o financiamento ao setor cafeíro. Por que eu chamo a atenção de quase todos voltados para o financiamento do setor cafeíro? Porque em 1888, com a libertação dos escravos, houve o quê? A falta de mão de obra. Consequentemente, perda na colheita de café e a primeira crise financeira do país. Por quê? Porque basicamente todos os bancos estavam fazendo o quê? Financiando o setor cafeíro. Bom, em 1906, as atividades voltaram à normalidade e aí você já tinha 21 bancos comerciais no Brasil. De 1914 a 1945, que foi o período das guerras, houve então transformações estruturais, principalmente no sistema financeiro. E houve também a expansão do crédito. Em 1920, a criação da Inspetoria Geral dos Bancos. Observe só, nós estamos falando de 1920, Em 1808, foi a criação do Banco do Brasil. Então, você imagina, só depois de 112 anos é que houve a instalação de um órgão que fiscalizaria os bancos. Em 1963, é criada a Lei da Usura. A Lei da Usura falava o quê? Que o máximo que se podia cobrar de juros nominais seria de 12% ao ano. Porém, naquela época, existia o quê? Uma crescente inflação. E, se imagina, inflação com juros limitado impedia que os bancos fizessem, então, o quê? Emprestassem recursos de longo prazo. E as empresas precisam, para fazer seus investimentos, de longo prazo. Consequentemente, você tinha o quê? Os bancos não emprestavam recursos de longo prazo, mas, consequentemente, as empresas também não conseguiam fazer seus investimentos. Em 1942, a estrutura geral dos bancos é substituída pela Caixa de Mobilização e Fiscalização Bancária. É criada também a Câmara de Compensação. Em 1945, é criada a SUMOC, Superintendência da Moeda e Crédito, que seria, então, a autoridade monetária de mais amplos poderes até então. De 1946 a 1964, diversas instituições se instalamam no país. Em 1951, já existiam 4 mil agências com a média de 10 agências por banco. Em 1963, já tinha 6 mil e 500 agências com a média de 19% no banco. Um aumento em agências de quase 100%. Em 1964 e 65, tem uma reforma e são implementadas 4 leis importantes. Que seria a lei que criou a ORTN com a intenção de eliminar pressões inflacionárias. A ORTN seria obrigações reajustáveis para o Tesouro Nacional. É criado também o Sistema Financeiro da Habitação, SFH. Existe a reforma do mercado de capitais. E existe a reforma bancária, que é aquilo que vai nos interessar aqui agora. Bom, o que essa lei fez? Primeiro, ela substitui o Conselho da SUMOC, da Superintendência da Moeda e Crédito, pelo Conselho Monetário Nacional, que já é um nome que você conhece. Substitui a Superintendência da Moeda e Crédito pelo Banco Central. E consolida a legislação que regulamenta o Sistema Financeiro Nacional. Então, a importância dessa lei para a gente é exatamente isso. Ou seja, ela que consolida todo o Sistema Financeiro Nacional, com a criação, principalmente, desses dois órgãos que vão ser muito importantes para que a gente possa conhecer. Bom, o Sistema Financeiro Nacional é composto, basicamente, de órgãos domativos, entidades provisoras e os operadores do Sistema Financeiro Nacional. Nós vamos falar sobre cada um deles agora. Música Música Legenda Adriana Zanotto